Ô Cecília, qual foi o impacto da dublagem do Chaves? Porque devido ao grande sucesso do Chaves, a dublagem, as pessoas, elas começaram a prestar mais atenção na dublagem também por conta do Chaves? Olha, é difícil dizer, porque quando chegou o Chaves aqui no Brasil, era um trabalho, um programa, um lote de dublagem que a gente teria que fazer, como outro qualquer. Até a gente, no começo, a gente até falou, poxa, que manjado, né? Adulto fazendo voz, papel de criança. Mas, eu não sei se é porque a gente vai se encantando e, Emílio, eu vou te dizer que se você começar a assistir, você vai se encantar, você vai estar participando. Eu, na minha idade? Lógico que não, pai. Tá brincando que eu vou assistir Chaves, velho? Mas nem, não. Ela faz essa aqui, né? Eu sei que é essa aqui. É emocionante. Eu sei, é maravilhoso. Você me desculpa, você escuta a voz, vem uma emoção, vem. Eu sei que as pessoas amam o Chaves, mas eu peguei numa época, pra mim era uma coisa ruim. Eu vi aquilo lá. A imagem verde. É, aquela imagem. Quando chegou, a gente também não se encantou, mas é só prestar atenção e ver a genialidade de Roberto Gomes Bolanhos. Tô mentindo, tá certo? Tô perguntando pras pessoas erradas aí, né? Então, o que acontece com a dublagem? Naquela época, você não tinha o Google pra ter referência do original. Então, todos os fãs se acostumaram, foram obrigados a se acostumar com as nossas vozes. Então, também tem esse agravante. Mas agora, eu acho assim, a gente fez com tanta dedicação, com tanta vontade, com tanto bem querer, que eu acho que deu certo. E qual momento que você falou que você conseguiu assistir, que era um trabalho comum, com aquela imagem meio zoada, como dizia a Emília, aquela coisa meio verde. Em que momento, mais ou menos em quantos episódios você falou, cara, isso aqui é genial, isso aqui não é um trabalho qualquer. Segundo ou terceiro. Eu fazia a Pathy no começo, então eu me apaixonei por ela, o Chaves era apaixonado por ela. Então, foi aquela coisa vindo, né? Depois passei a fazer a Chiquinha e todas as personagens de Maria Antonieta de Las Nieves. Então, assim, você vai vendo aqui criatividade, que genialidade, não tem outro nome. Então, foi meio que de cara. Eu não sei se o Inhonho pode responder isso, mas eu sei que foi uma sacanagem. Vocês dublaram uma vez e o Silvio pagou apenas esta dublagem? Ou vocês ganharam uns episódios, Inhonho? Ai, 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 ai. Antes de entrar nisso, eu vou só completar aqui. Ela tem essa memória, mas quando eu fui dublar, que eu entrei numa fase depois dela. O Chaves sempre veio em várias fases de dublagem. Até hoje não acabou, ainda tem coisa pra dublar. Então, sempre foi dublado em várias etapas. Então, ela chegou numa etapa, eu cheguei numa outra etapa. Mas quando eu cheguei, eu já era louco, já adorava aquilo ali. E já cheguei, poxa, poxa, vamos comer, estou com muita fome. Eu já tava feliz da vida fazendo aquilo ali. Mas respondendo sem responder, aqui no Brasil é muito difícil fazer valer os nossos direitos. E o pouco ou o muito que a gente consiga, que a gente consegue, é tudo muito confidencial. Pã! Já entendemos. Olha aqui, ó, você falou nhonho. Ó, querido esposo, o que diz a carta? Ó, querido esposo, é algo terrível. Eu já sei, tem que me dizer o que diz a carta? Ó, é algo terrível. Mas o que é tão terrível? Ai, ai, é que eu me esqueci o que diz a carta. Ó, e agora quem poderá me defender? Muito bom. Ó, capitão. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Esse trabalho de vocês é sensacional, né? Porque sabe o que acontece, cara? Dublagem, dublagem é um... É um mistério. A gente gosta... É muito louco. Por exemplo, que nem eu tô assistindo, mudou o dublador do Trato Feito. Que é o... Porra, mudou o dublador. Pera, tá, pois tu. Eu tenho ódio do novo. Eu também não gosto. Eu tenho ódio do novo. Mexa seu traseiro do novo. Eu tenho ódio do novo. Eu não sei o que aconteceu. Tinha um que eu gostava. Você fica acostumada. É, acostumem os outros. É esse aí, ó. Esse aí. Aí mudou o dublador. Mudou o dublador. Eu falo, filha da mãe. Muita mudou mesmo. Por que que muda? É engraçado. É ruim, né? Eu acho que era o Guilherme Lope. Eu não assisto televisão. Eu não sei. Eu sei que mudou. Eu acho que é. É outro. É uma pena isso. Mas é uma coisa que... É muito difícil você conseguir transmitir emoção em cima de uma cena que você... Eu fico imaginando como é que o cara faz uma dublagem em japonês, por exemplo. Ai, nem me fala. Você tem que... E é o seu trabalho. O seu trabalho é esse, né? Quando chegou... Chegaram as séries japonesas. Jaspion, Changeman, Jiraiya. A gente falou assim, como que nós vamos dublar isso? Porque você não tem noção nenhuma, né? A tradução não era tão boa. Então você tinha que ou tirar um pouco do texto, ou colocar texto. Então, olha, mas hoje a gente já se acostumou muito. Tem muitos animes, né? Naruto, Dragon Ball, Guerreiras Mágicas de Heiat. Então, que a gente... Olha... E bons tradutores, né? Pessoas que... É, isso é muito importante. Não, mas vocês que dão a vida, né? Vocês dão a vida pra... É. Pro personagem. Vocês dão a vida pra aquilo lá. Quando mudou o Chaves aí, mudou alguma coisa, tem reclamação direto do que não aceita. A pessoa não aceita outra coisa do personagem. E olha aqui... Dificilmente... O que você quer...